O motivo de eu dizer não pra você quando me pediu pra sair? Você quer sair pra jantar? E nas seis vezes seguintes... Oi. Não, não, não. É porque eu vou morar no Brasil. Quando eu cheguei lá, tem um lago lá, uma lagoa. Falaram pra eu não ir lá, mas... Fui assim mesmo. Ela disse que eu tinha três desejos. Quando cair do meu pulso, os três desejos vão se realizar. Não pode cortar. Emma. Comigo. Seus três desejos vão se realizar. Será que você saberia... Se atravessasse para um conto de fadas? Vem, tempestade. Há portais neste mundo... ...que talvez nunca saibamos que atravessamos. Vem, tempestade. Preciso saber onde é que está a minha mulher. As pessoas não somem assim. Bruxas. Você não vê. Mas vai ver. O que acontece? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma